Essa sua emoção de se, tá na Beija-Flor, ganhar, ser pequente, né? Qual é a tua emoção? Pelo que você falou, você falou a questão do seu pai. Isso. E aí? Porque foi o homem que me ensinou o valor da vida, mesmo por pouco tempo que ele passou, né, na minha vida. Ele me ensinou a ser uma mulher forte, com garra, e a Beija-Flor me convidando, foi uma forma de homenagear ele. Pai, de onde você estiver, eu te amo. E o que você disse para a comunidade neolropolitana, Jujô? Obrigada. Obrigada por ter me abraçado com todo amor e carinho. Obrigada. Eu só não vou para a quadra, porque eu estou com o pé torcido, mas eu vim para a apuração. Valeu, Jujô. Essa é a Jujô Tote. Que tiro foi esse? Que tal um arraso.